Linda Linda Americana Que nasceste portuguesa Anda, meu coração te chama Vem ser a minha deusa És o meu jardim A rosa que plantei A folha do jasminho Eu sempre sonhei Hortência colorida A ilha dos amores És a perfurida A mais linda das flores Linda Americana Que nasceste portuguesa Anda, meu coração te chama Vem ser a minha deusa Oh linda Americana Que nasceste portuguesa Anda, meu coração te chama Vem ser a minha deusa És meu girassol Minha bela proteia És o meu farol Rainha da madeira É lindo Teu olhar É doce Sensual Teu cheiro é de mar Joia de Portugal Linda Linda Americana Que nasceste portuguesa Anda, meu coração te chama Vem ser a minha deusa Oh linda Americana Que nasceste portuguesa Que nasceste portuguesa Anda, meu coração te chama Anda, meu coração te chama Vai ser a minha deusa Oh linda Oh linda Americana Que nasceste portuguesa Anda, meu coração te chama Vem ser a minha deusa Oh linda Americana Que nasceste portuguesa Anda, meu coração te chama Vem ser a minha deusa Música 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 Música